Pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini-Index, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros, com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini-Index e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Então, acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage, você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então, você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em quem somos nós e aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Bom pessoal, são 27 de janeiro de 2015, a condição da Petrobras continua a mesma de antes, provável consolidação ou se romper esse topo, tende a fazer a correção ABC. Se romper essa linha do fractal prophecy, tende a atingir esse alvo, segundo as estatísticas e probabilidades da tecnologia fractal prophecy, então o preço vai ficar acima da price trend line. E a tendência da Petrobras tende a ser de alta. Só que isso ainda não aconteceu. Então, temos que observar e operar vendido no momento é perigoso. Ou seja, na Petrobras, para o gráfico diário, para operações de swing trade, operações de position trading, temos que ficar de fora por causa desta condição identificada. Agora, no day trade, hoje, eu não faço mais day trade na Petrobras, e o que a gente viu no day trade? Tentativa de fazer novo fundo, certo? O mercado se encontrava em tendência de baixa, fez uma pequena tendência de baixa e logo após fez uma explosão altista, onde está indicando que o mercado vendedor está com dificuldade de cair. Então, isso reflete a consolidação do gráfico diário. O gráfico diário indicava para nós que tem dificuldade para cair e também vai ter dificuldade para... Tem chance de subir por causa da divergência identificada no gráfico diário. Ao mesmo tempo, tem também uma dificuldade para cair, tem essa dificuldade para cair por causa da divergência, mas também tem uma dificuldade para cair por causa da divergência, mas também tem uma dificuldade para subir por quê? Tendência de baixo, tá? A tendência de baixo. Então, é bem complicado quando que vai subir, quando que vai cair. E aqui, por exemplo, do nada deu uma explosão altista, não deu entrada operacional pelo nosso trade system, certo? Pelo nosso trade system não deu entrada operacional. Se não deu entrada operacional, a gente não podia nem entrar vendido. Na realidade, deu uma entrada operacional pelo nosso trade system, por este padrão de candlestick, no final do pregão anterior. Só que não seria um day trade. Seria um swing trade que eu entraria aqui e ficaria... Eu sairia aqui nessa proteção de lucro aqui com 2,60% de lucro na Petrobras. E para a operação autista de compra também não deu sinal de compra aqui, certo? A Petrobras, portanto, no gráfico diário é perigoso operar. No day trade também não houve operação hoje. Já para a swing trade nos 60 minutos, tinha dado esse sinal de compra e voltou tudo, certo? Então, pessoal, no gráfico de 60 minutos para a Petrobras, para operar a swing trade, também é um pouco complicado trabalhar com ela pelo seguinte. Na Petrobras fez essa onda gigantesca, onde não teve nenhum fundo nessa onda. E voltou quase tudo, voltou praticamente 90% da onda aqui e voltou. Mais do que 90% da onda voltou. Então, isso é um padrão. Não houve divergência, nada. Até houve convergência aqui. Mas quando temos uma onda grande, principalmente com esse gap de corte aqui, esse gap de exaustão na realidade, porque foi no final da onda, isso caracteriza o quê? Uma exaustão da pressão de compra do mercado. Então, a gente tem esse detalhe aqui também do gap de exaustão, mais os padrões de candlesticks, de indefinição, que faz com que o gap de exaustão tenha o seu devido valor de exaustão da pressão de compra e uma forte correção. Então, veja como a gente vai ligando os pontos nos padrões e suas probabilidades. E daí, houve essa correção de mais de 90% da onda. Então, pessoal, isso aqui indica o quê? Fraqueza. Então, eu posso operar comprado aqui. Aqui deu um sinal de compra. Eu vou entrar comprado aqui? Não, porque o mercado está fraco. E esse padrão que eu estou revelando para vocês é um padrão só com preço. Nós temos padrões que usam indicadores, médias móveis. Esse padrão é um padrão só do preço. Então, lembre-se desse padrão, porque isso indica a fraqueza e estatisticamente você pode comprovar fazendo estudos. Ok? Então, o swing trade também está perigoso operar tanto comprado como vendido, porque o comprado, principalmente, se encontra com muita dificuldade, porque existe uma alta probabilidade de consolidar e dar sinais falsos por causa desse enfraquecimento caracterizado por essa onda forte de correção de mais de 90% dessa onda. Mais os padrões gap de exaustão e os padrões de candles aqui, que é uma estrela da noite. Isso aqui identifica claramente uma probabilidade grande da pressão de compra estar bem enfraquecida. Tem que aguardar o sinal de venda para a gente iniciar um swing trade vendido na Petrobras alugado. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui na parte de sabedoria do trade sobre entendimento versus conhecimento. Para você ter sucesso no mercado financeiro como trader, você necessita ter, além de conhecimento, entendimento. Então, qual é a diferença de conhecimento e entendimento? O conhecimento, ele significa um conjunto de fatos, uma gama de informações de uma pessoa que ela tem. É uma soma de um determinado saber. A gente pode definir assim. Então, você tem essas informações e você conhece. Você sabe. Agora, entender-se implica domínio. Significa você ter a capacidade de aplicar essas informações que você tem e obter os resultados desejados. Então, você já sabe que não adianta só fazer o meu curso, mesmo tendo uma metodologia, uma estratégia comprovada por muitos anos, visto que o Warren Buffett escolheu um mentor que era um operador que operava de verdade, que tinha uma metodologia comprovada também, e o Warren Buffett aprendeu com o seu mentor. Mas o Warren Buffett não apenas adquiriu conhecimento, ele adquiriu entendimento através do treinamento de Graham. Então, você precisa do conhecimento. O meu curso, por exemplo, é uma das formas de você conseguir conhecimento. E entendimento. O entendimento, você só vai conseguir praticando. Só que você tem que praticar da maneira correta. Tá? Então, não é o meu curso trader profissional aqui, mas eu vou estar dando essa dica grátis para vocês. Para você chegar ao entendimento da metodologia e saber aplicá-la e ganhar dinheiro, por que você não pode, após ter o conhecimento, buscando um entendimento que você sabe que é necessário, você não pode colocar todo o seu dinheiro em jogo e ir praticando. Porque como você é iniciante, você tende a cometer erros. Eu, quando eu era iniciante, eu cometia erros. E você vai perder dinheiro nesses erros que você vai cometendo. se você opera com todo o seu dinheiro, você pode perder muito dinheiro. E se você perde mais do que 50% do seu capital, você precisaria de ganhar 100% para chegar no ponto inicial. Então, na bolsa, no mercado financeiro, a gente não pode perder dinheiro. Perder o dinheiro para a gente se recuperar vai ser um inferno. Então, a gente não pode perder dinheiro. Tanto assim. Então, para você adquirir o entendimento, saber aplicar e ganhar com consistência. Você começa com pouco dinheiro, muito pouco, por exemplo, 5% de todo do seu capital, 10% de todo do seu capital. Opera lá um, dois contratos de mini índice, por exemplo, se você vai operar mini índice só. E você, por um ano, veja bem, um ano, não é uma semaninha, não. Para você provar que você tem o entendimento, você com pouco dinheiro vai aplicando, treinando, vai cometendo seus erros e corrigindo-os. E durante um ano, depois que você concluiu que está começando a ganhar com consistência, daí você coloca todo o seu dinheiro. Então, esse é o melhor caminho para você conseguir o entendimento. E, infelizmente, a grande maioria das escolas, principalmente aquelas que trabalham com corretoras que usam corretagem variável, ou seja, é um percentual do volume financeiro que você vai trabalhar. Estes assessores vão dizer para você entrar com todo o seu dinheiro dizendo que você pode ganhar muito logo no começo. Não é bem assim. Porque você tem o risco de perder os 50% e quebrar, conforme eu falei. Então, é melhor você ficar um ano estagiando ganhando bicharia e ser especialista depois e se garantir e ter o entendimento que você quer e depois você coloca todo o seu dinheiro. Isso aí eu falo para todo mundo. Por quê? O meu objetivo é ajudar você a ganhar dinheiro. Eu não tenho interesse em ganhar corretagem porque eu nunca vou trabalhar com corretora e não trabalho com corretora. Bom, ficou aqui então a sabedoria. Tome muito proveito dela. Compartilhe isso com seus amigos. É uma informação gratuita. E também você pode dar um joia no vídeo se gostou do vídeo. E se não gostou ou não se gostou ou não gostou também comente o vídeo para me ajudar a melhorá-lo. Obrigado e até mais.